O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista. Para libertar os oprimidos e para proclamar um ano novo da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes, Hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam, Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse, Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio, Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou, Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, No entanto, no tempo do profeta Elias, Quando não choveu durante três anos e seis meses, E houve grande fome em toda a região, Havia muitas viúvas em Israel. No entanto, A nenhuma delas foi enviado Elias, Se não, Há uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, Havia muitos leprosos em Israel. Contudo, Nenhum deles foi curado, Mas sim, Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, Todos na sinagoga ficaram furiosos, Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte, Sobre o qual a cidade estava construída, Com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, Passando pelo meio deles, Continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quanto eu amo, Ó Senhor, A vossa lei, 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 Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado. Parecemos irmãos do sacerdócio, Irmãos e irmãs, Nós estamos acompanhando A liturgia da palavra, E hoje, de maneira muito especial, Nós começamos a leitura do Evangelho de São Lucas, Nós estávamos esses dias, Tendo as leituras do Evangelho de São Mateus, E hoje iniciamos a leitura do Evangelho de São Lucas, Lucas que é autor de dois livros, Assim nós compreendemos, Da Sagrada Escritura, O Evangelho de São Lucas, E os Atos dos Apóstolos, Que contam-nos que também foi São Lucas quem o escreveu. E hoje é um texto belíssimo, Pelo menos para mim, É um texto que eu tenho muito apreço do Evangelho de São Lucas, O capítulo 4, Que mostra Jesus entrando na sinagoga de Nazaré, E tomando o livro do profeta Isaías, E fez essa proclamação da palavra, O Espírito do Senhor está sobre mim, Porque me ungiu. Jesus recordou-se de algo que já acontecia no Antigo Testamento, Da unção. Se vocês se recordam, Da unção do rei Davi. Quando o profeta chega na casa de Davi, Tem ali os seus irmãos, Deus pede para escolher um, E Davi foi o escolhido. Depois de ter escolhido Davi, Davi foi ungido. E assim acontecia. Acontecia essa unção para os reis, Acontecia a unção dos sacerdotes. Só que a verdadeira unção, O ungido, Ainda não tinha chegado. Tudo isso era só prefiguração, Daquele que é o ungido por excelência, Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ao terminar de proclamar essas palavras, Tiradas do livro do profeta Isaías, Jesus Cristo disse, Hoje se cumpriu. Porque se era profecia, Profecia tem que se realizar, Assim nós esperamos. Se cumpriu hoje essa profecia. Jesus Cristo chegou, Tendo chegado à plenitude dos tempos, Ele veio, O ungido do Pai. O Cristo, O ungido. E naquele dia, Ele estava confirmando, Que Ele era, O aguardado de Israel. O esperado. O Messias prometido. Chegou. E se apresentou naquela sinagoga, Para que todos ali pudessem escutar. Que já não eram simplesmente, Palavras que tinham ficado mortas, Mas aquelas palavras estavam se cumprindo, Na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito do Senhor me ungiu. Eu não sei os sacerdotes que estão aqui, Pelo menos é a experiência que eu faço. E hoje mais ainda. Os senhores estão aqui, Quando a gente sabe, Meu Deus, tem um outro padre escutando a gente. Que desafio. Mas, no entanto, O que nos move? A primeira leitura, São Paulo vai dizer. E nós precisamos ter em mente isso. Meus irmãos, São Paulo dizendo hoje, Na carta aos coríntios, Olha, Quando eu estive convosco, Eu não busquei tantos discursos eloquentes, Tanta sabedoria, Mas tudo que eu vos anunciei, Era prova, Era a ação do Espírito Santo. Por isso que nós podemos, Temos que sim, Que nos preparar, Mas quando nós estamos aqui, Quem está falando é o Cristo. E esse mesmo evangelho que foi proclamado, Por isso que eu gosto muito, Em cada missão, Rubens e Tânia estão aqui cantando. Aqueles que proclamam a palavra, Aqueles que pregam, Meus irmãos e minhas irmãs, Nós temos que ter a compreensão, Que quem está agindo em nós, Porque assim o nosso coração, Precisa estar aberto, O Espírito do Senhor está sobre mim. E próprio São Paulo disse a Timóteo, Olha Timóteo, Não te envergonhe de anunciar o evangelho. Quantas vezes nós temos vergonha, Nós temos medo, Nós colocamos tantas desculpas, Para não anunciarmos, A palavra do Senhor, Trememos na base, Mas quando nós fomos enviados, Para alguma missão, Nós precisamos ter essa palavra em mente, O Espírito do Senhor está sobre mim, Porque a unção do Cristo, A unção que Ele recebeu, Do Espírito, Transbordou, Transbordou e chegou para toda a sua igreja, Nós estamos ungidos pelo Espírito Santo, Mas em nome do Cristo Jesus, E esse Espírito que movia Jesus Cristo, Que moveu os profetas, Que moveu os apóstolos, É o mesmo Espírito, Meus irmãos e minhas irmãs, Que nos move, Então você pode dizer também, O Espírito do Senhor está sobre mim, O Espírito Santo de Deus, Me ungiu, Assim como um dia, Aqui nesse santuário, Eu recebia unção, Para me colocar a serviço, Os sacerdotes também, Vocês também foram ungidos, Todos nós batizados, Recebemos a unção, Fomos marcados, E o Espírito Santo já está em nós, E é Ele quem deve nos impulsionar, É o Espírito Santo, Que deve conduzir meus irmãos e minhas irmãs, A nossa vida, Para sermos neste mundo profetas, Para sermos neste mundo, Conforme Jesus diz, O Senhor me ungiu, Para anunciar a boa nova aos pobres, E no Evangelho de São Lucas, Os pobres, São os pobres, Que não tem recurso, Mas também aqueles, Que são pobres em espírito, Eu vou dizer daqui a um pouquinho sobre isso, Tantos, Que necessitam de Deus, Quantos que necessitam, De uma palavra inspirada, Quantos que talvez materialmente, Têm tanto dinheiro, Mas que são vazios interiormente, Porque não tem Deus, E o Senhor nos ungiu, Nós não podemos renunciar, E nos afastarmos da unção, Que nós recebemos, O Senhor te ungiu, O Senhor te ungiu, Para ser um bom pai, Vocês que são pais, Vocês receberam a unção, Para educar os vossos filhos, Ou o seu filho, Vocês que são mães, Vocês receberam uma missão, Para desenvolver essa, Outra missão muito, Ou melhor, Receberam a unção, Para desenvolver essa missão bonita, Que todas vocês têm, De serem mães, E quando nós nos abrimos ao Espírito, Até mesmo para corrigir os nossos filhos, Para educá-los, Vem dos nossos lábios, Uma palavra de sabedoria, Uma palavra de inspiração, Da parte de Deus, Quantos de nós, Nos sentimos fracos, Quantas vezes, Carregamos o nosso coração, Aqueles sentimentos de inferioridade, Mas só que nessa hora, Nós precisamos recordar, Quem age em mim, Se eu sou fraco, Existe uma promessa, Para a minha vida, São Paulo aos romanos disse, Outro sim, O Espírito Santo, Vem em auxílio, Da nossa força, Do que? Da nossa fraqueza, Da nossa fraqueza, O Espírito Santo, Vem em auxílio, Da nossa pobreza, Da nossa pequenez, E assim como o Espírito Santo, Pode realizar, Tantas maravilhas, Em nosso Senhor Jesus Cristo, E olha que depois, Desse discurso que Jesus fez, Depois de ter assumido, A missão, Jesus Cristo, Não ficou com a coisa fácil não, Começou a ser perseguido, Mas quem é cheio, Do Espírito Santo, Meus irmãos e minhas irmãs, Não teme as dificuldades, Não fique procurando aí não, Batendo na porta, Ei, Tem dificuldade aí, Estou a fim de assumi-las, Não, Mas também, Quem está cheio, Do Espírito Santo, É tentado, Quem está cheio, Do Espírito Santo, É provocado, Por um outro Espírito, Basta nós recordarmos, Que o Evangelho, De Jesus Cristo, Cheio do Espírito Santo, Foi para onde? Quem recorda? Foi para o deserto, Para quê? Para ser tentado, Nossa Padre Welleson, E os padres que estão aqui, Agora estou cheio, Do Espírito Santo, Vou fazer muitas curas, Muitos milagres, A minha pregação, Vai tocar tantos corações, Bendito seja Deus, Por isso, E que bom, Se for assim, Mas no entanto, Quando nós estamos cheios, Do Espírito Santo, Quantas vezes, O Espírito Santo, Nos leva para o deserto, E ali nós somos tentados, Meus irmãos e minhas irmãs, E como resistimos, As tentações, Estando cada vez, Mais cheios, Do Espírito Santo, Cada vez mais repletos, Do Espírito Santo, O Padre Jonas, Nosso fundador, Que pregou, E até hoje, Ele até mesmo, Quer ser considerado, O Mr. Pentecostes, Porque o tanto que ele fala, Do Espírito, Esse poder, Que não estar aí fora, Gente, Mas que está dentro de nós, E que nós precisamos, Nos abrir a estação dele, O Padre Jonas, Já vi diversas vezes, Ele pregando ali, No rincão do meu Senhor, Usando um copo, Que estava cheio de água, Ele diz assim, Somos nós, Nós já estamos cheios, Do Espírito, Mas se um copo, Que está cheio, E você derrama mais água, O que ele faz? Ele transborda, Assim aconteceu com Jesus, E precisa acontecer conosco, Jesus estava tão cheio, Do Espírito Santo, Que chegou a transbordar, E a unção do Senhor Jesus Cristo, Foi tocando cada pessoa, Que tinha um contato com ele, Rubens e Tânia, Cada um dos meus irmãos, Que estão aqui, Jesus Cristo, Olha o que ele falou, Através dessa palavra, Do profeta Isaías, O Senhor me levou, A anunciar a boa nova, Aos pobres, Enviou-me para proclamar, A libertação, Jesus Cristo veio, Para proclamar a condenação, Jesus Cristo veio, Para proclamar, A libertação, Jesus Cristo naquela hora, Na sinagoga, Ele estava assumindo, Toda a humanidade, Ele estava assumindo você, Mesmo você ainda, Não tendo nascido, Jesus Cristo estava, Estava assumindo, A nossa vida, Eu vim, Para libertar, Os que estavam cativos, Cativos de que? Do pecado original, Cativos do maligno, Que bom saber, E ouvir essa palavra, Meus irmãos e minhas irmãs, Que nos enche de fé, Na nossa casa, Na nossa família, Para nossa vida, Nós temos alguém, Que se entregou, Para nos libertar, Para trazer toda a libertação, Que nós necessitamos, E quais são as libertações, Que vocês precisam? Você precisa de libertação? Eu preciso, E as vezes, Não são as coisas grandiosas, São de pequenas libertações, Que nós precisamos, Mas se nós não tomarmos cuidado, Aquilo vai se tornando, Um vício, E depois de se transformar, Num vício, Meus irmãos e minhas irmãs, Que mal faz, Para a nossa vida? Quantas libertações, Nós precisamos, Para os membros, Da nossa família, E nós não lutamos, Sozinhos, Temos em mente, Que Jesus Cristo, Veio para proclamar, A libertação, E você pode dizer comigo assim, Obrigado Senhor, Ah, Mas foi muito fraco, Vocês estão dormindo, Obrigado Senhor, Porque o Senhor, Veio para trazer a libertação, Eu quero me apropriar, Desta libertação, Que o Senhor trouxe, Para a minha vida, Para a minha família, Obrigado Senhor, Além do mais, Meus irmãos e minhas irmãs, O próprio texto diz, Veio para proclamar, A libertação, Aos cativos, E aos cegos, A recuperação, Da vista, Para libertar, Os oprimidos, E para proclamar, Um ano da graça, Do Senhor, Quantos de nós, Sem a graça de Deus, Nós ficamos cegos, Por conta do pecado, E o Senhor, Vem nos libertar, De toda a cegueira espiritual, Quantos de nós, Porque não assumimos, A graça do Espírito Santo, Em nós, Nós ficamos assim, Oprimidos, Tristes, Mas o Senhor, Veio para nos tirar, De toda a opressão, Pelo Cristo, Nós somos libertos, De toda a opressão, E proclamar, Um ano da graça, Do Senhor, Esse ano, Nós poderíamos dizer assim, Padre Welleson, Até mesmo essas pessoas, Estão aí do seu lado, Foi um ano, De muitas desgraças, Um ano, De muitas lutas, E ainda estamos, Mas nós paramos, Naquilo que é difícil, Ou nós focamos, No Cristo Jesus, Que é o vencedor, De todo o mal, E nós podemos, Assumir essa palavra, É um ano, Da graça do Senhor, Para a minha vida, Até mesmo, Como diz São Paulo, Aos romanos, Tudo concorre, Para o bem, Dos que amam a Deus, Tudo que está aí, Vontade de Deus, Foi Ele que mandou, Não, Mas se nós estamos, Em Cristo, Tudo concorre, Para o nosso bem, Meus irmãos, E minhas irmãs, Até mesmo, Aquelas coisas, Que são duras, Como nós estamos passando, Mas nós podemos, Tudo em Cristo, E já podemos, Proclamar, Em Jesus Cristo, Nós somos mais, Perdedores, Somos o que? Vencedores, Em Jesus, Em Cristo, Nós somos vencedores, Por nós mesmos, Nós não podemos, Nos considerar derrotados, Fracassados, Mas porque nós nos unimos, Ao Cristo, Nós podemos dizer, Em Cristo, Eu sou mais, Que vencedor, Se Deus é por nós, Quem será contra nós? Aqui não estou falando, Frases, Meus irmãos e minhas irmãs, Pegando lá para cá, Da escritura, Não, Mas a partir desse texto, Nós realmente, Reconhecemos, Temos o Espírito de Deus, Agindo em nós, Deus está conosco, Eu sou ungido, Então não vamos permitir, Que tantas coisas pequenas, Possam nos abater, Possam roubar, A nossa paz, Possam roubar, A nossa saúde psíquica, Até mesmo física, Porque o Espírito do Senhor, Está sobre nós, E uma outra realidade, Que o texto de hoje, Nos apresentou, Que é belíssima, Eu quero partilhar com vocês, Jesus Cristo disse assim, O Espírito do Senhor, Está sobre mim, Porque me consagrou, Com a unção, Para anunciar a boa nova, Aos pobres, Aí alguém pode dizer assim, Se considerar excluído, Porque pensa assim, Padre Welleson, Eu tenho até a mesma, Condição financeira, Não sou de classe alta, Mas sou de classe média, Então somente os pobres, Materialmente, Que são favorecidos, Pela graça de Deus, O que vocês acham, Sim ou não, Não, Todos nós somos pobres, Todos nós somos pobres, E o Senhor veio para nós, Que somos pobres, O Papa Francisco, Eu quero partilhar com vocês, Ele fez algumas catequeses, A respeito das bem-aventuranças, E a primeira bem-aventurança, Que ele refletiu, Foi bem-aventurado, Os pobres em espírito, Fazendo missão, Ao texto do Evangelho, De São Mateus, Mas aqui, Pobres também, Somos todos nós, Em espírito, Ele disse assim, Mas é preciso, Reiterar uma coisa, Uma coisa fundamental, Não precisamos, Nos transformar, Para nos tornar, Pobres em espírito, Não devemos, Fazer transformação alguma, Porque nós já o somos, Você é pobre, O Senhor é pobre, Eu sou pobre, Não é que eu vou ter que me transformar, Em um pobre agora, Nós já somos, Por que Padre Welleson, O Papa Francisco já responde, Somos pobres, Ou mais claro, Somos pobres em espírito, Nós precisamos de tudo, Não simplesmente, Das coisas materiais, Mas nós nos tornamos, Mendigos de Deus, Tudo nós precisamos dele, Meus irmãos e minhas irmãs, Precisamos de tudo, Somos todos pobres em espírito, Somos mendigo, É a condição humana, Os pobres são aqueles, Que se sentem pobres, Mendigos, No íntimo do seu ser, Que em tudo, Necessita da graça, Da bênção de Deus, Porque muitas vezes, O que acontece? O rico, Que não tem fé, É pobre, Mas pode acontecer ao contrário, Tantos que são pobres, Mas que se revolta com a sua pobreza, Isso também, Não agrada a Deus, Ou mais, Tantos idosos, Que vão perdendo a força, A saúde física, Eis uma pobreza, Mas também podemos constatar, Meus irmãos e minhas irmãs, Que tantos que são milionários, Financeiramente, Que só contam com o seu dinheiro, Mas que são pobres, Aos olhos de Deus, Por quê? Porque se acha, Que salvarão sozinho, Que o dinheiro será capaz, De comprar tudo, O Frei Raniero Cantalamense, Ele diz assim, Quando ele fala de ricos, Ricos no tempo, E pobres na eternidade, Quando nossos tesouros, São apenas as riquezas que passam, E não os valores eternos, Nós somos pobres, Dinheiro, Terras, E fama, Tudo leva tempo, Só o amor de Deus, Permanecerá conosco, E ouvi meus irmãos e minhas irmãs, Jesus Cristo anunciar a boa nova aos pobres, Nos enche de alegria e de gratidão, Porque meus irmãos e minhas irmãs, Ele está dizendo para nós, Eu vim por causa de vocês que são pobres, Conforme diz Jó, Nu eu vim a este mundo, Sem nada, E nu deste mundo eu também sairei, Somos pobres, Necessitamos da graça de Deus, Precisamos do seu amor, Precisamos da sua libertação, Precisamos da sua misericórdia, Não que o Senhor quis nos colocar, Num ponto de inferioridade, De maneira alguma, Mas Jesus Cristo, Quando Ele assume, A nossa humanidade, Quando Ele nasce lá em Belém, Ele vem para nos enriquecer, Ele vem para enriquecer a humanidade, Ele veio para dizer, Que Ele não é um Deus, Deísta, Que somente criou, Céu, Terra, Os seres humanos, E ficou distante, A encarnação de Jesus Cristo, É o sinal que Ele nos assumiu, Que Ele veio, Assumiu nossa pobreza, Para enriquecê-la, O Filho do homem, Nós refletimos isso no Natal, O Filho de Deus, Se fez Filho do homem, Para que o Filho do homem, Se transformasse no Filho de Deus, O Senhor veio para assumir, A nossa pobreza, Existencial, A nossa pobreza de coração, Para enriquecê-la com as Suas graças, Mais uma vez, Eu convido você a fechar os seus olhos, Se você se sente assim hoje, Meu Deus, Sou pobre, Não tenho com quem contar, Não simplesmente materialmente, Mas nós somos pobres, Meus irmãos e minhas irmãs, Dessa graça de Deus, E eis que o Senhor, Quer que nós façamos, Como fizeram tantos, Na Sagrada Escritura, Filho de Davi, Tende piedade de mim, Tende piedade, Filho de Davi, Escuta o meu clamor, Escuta o meu clamor, Filho de Davi, Dá-me a graça de voltar a enxergar, Dá-me a graça de voltar a enxergar, A caminhar, Eu quero, Porque nós somos tão pobres, Senhor, Nós somos, Senhor, Às vezes nós nos enchemos, De tantas coisas, De arrogância, De pecados, E cada vez mais pobres, Nós nos tornamos, Mas eis Senhor, Que nessa Santa Missa, O Senhor quer, Que nós possamos, Reconhecer a nossa pequenez, Verdade, Jesus, Assim como o Senhor fez na Virgem Maria, O Senhor olhou para a pequenez de Sua serva, Olha, Senhor, a nossa pequenez, Porque ela se considerou tão pobre, Que o Senhor pôde fazer na Virgem Maria maravilhas, Amém, Senhor, O Senhor pôde enriquecê-la com a graça do Espírito Santo, Faça em nós, Senhor, Segundo a Tua Palavra, Se você quiser ficar de pé, E estender as suas mãos, Em direção aqui ao presbitério, Nós queremos, Jesus, Dizer, Senhor, Eu quero, Senhor, Eu preciso, Não tenho nada, Até mesmo tem uma música que fala, Não tenho nada, Em minhas mãos, Como cego na estrada, Nada de valor para Te dar, Que nós podemos Te dar, Senhor, Se tudo vem de Vós, Se tudo vem do Senhor, Que nós podemos Te dar, Senhor, Conforme diz essa música, Não tenho nada, Senhor, O que eu tenho são os meus pecados, Mas esses também eu Te entrego, Senhor, Eu entrego, Senhor, Eu entrego aqui no Teu altar, Jesus, Tomando posse da Tua Palavra, Que o Senhor veio trazer a libertação, Eu quero entregar as minhas dores, As minhas lutas, Eu quero entregar, Senhor, Aquilo que me prende, Eu quero entregar, Senhor, Aquilo que realmente me coloca como, No cativeiro, Senhor, Que o maligno tantas vezes, Arma emboscadas para eu cair, Eu entrego tudo isso, Senhor, Em Tuas mãos, Mas ao mesmo tempo, Jesus, Estendendo as minhas mãos, E sabendo que todos aqueles, Que estendem as mãos para Ti, Não ficam de mão vazia, Senhor, O Senhor está derramando sobre nós, O Espírito Santo, Essa mesma unção, Senhor, Que o Senhor recebeu, Na sinagoga de Nazaré, Essa mesma unção, Jesus, Nós queremos Te pedir, Que o Senhor possa renovar em nós, Porque já recebemos, No nosso batismo, Mas todos os dias, Nós queremos pedir, Renove essa unção, Renove agora, Senhor, A unção, Renova, Senhor, A unção batismal, Que todos nós recebemos, Nós que somos sacerdotes, Senhor, Renova a nossa unção sacerdotal, Que recebemos, Não por nós mesmos, Senhor, Que não nos recebemos por méritos, Não porque somos bons, Mas porque somos mendigos, E precisamos tanto do Senhor, Derrama sobre todos nós, Senhor, Porque estamos de mãos estendidas para Ti, Derrama o Teu Espírito Santo, Senhor, E que esse Espírito Santo, Possa transbordar, Transbordar, Possa fazer com que nós, Possamos erguer nossa cabeça, Senhor, Tantos estão nessa situação, Conforme a Sua Palavra, Estão oprimidos, Senhor, E o Senhor veio, Para trazer essa libertação, Quantos se sentem, Senhor, Prostrados, Quantos se sentem, Senhor, Com esses sentimentos, De inferioridade, Quantos se sentem, Senhor, Com tantas, Realidades no coração, Que nós não conseguimos mencionar, Mas que o Senhor conhece, Senhor, Nós estamos de mãos erguidas, Enche-nos com o Teu Espírito Santo, Senhor, Dá-nos a graça de nos apropriarmos, Que nós somos realmente, Senhor, Ungidos por Ti, Que em nós, Senhor, Tenha essa graça do Espírito Santo, E que o Senhor derrame mesmo os dons, Sobre todos nós, Nesta tarde, Senhor, Que os dons sejam abundantes, Dono da profecia, Dono da palavra inspirada, Senhor, Enche-nos, Senhor, Enche-me, Senhor, Com Teu Espírito, E minha alma reviverá, Cante-nos, Enche-me, Senhor, Enche-me, Senhor, Com Teu Espírito, E minha alma reviverá, Mais uma vez, Liga os Seus braços, Enche-me, Senhor, Enche-me, Senhor, Com Teu Espírito, E minha alma, E minha alma reviverá, Para que nós sejamos cheios, Jesus, Para Te adorar, Para Te adorar, Para Te adorar, Enche-me, Senhor, Jesus, Liberta-me, Senhor, Com Teu Espírito, Liberta-me, Senhor, Com Teu Espírito, E minha alma reviverá, Liberta-me, Liberta-me, Senhor, Com Teu Espírito, Liberta-me, Senhor, E minha alma reviverá, Para Te adorar, Para Te adorar, Para Te adorar, Liberta-me, Senhor, Jesus, Para Te adorar, Para Te adorar, Liberta-me, Senhor, Jesus, Põe a mão sobre o Seu Coração, E nós queremos clamar essa unção do Espírito Santo, De cura, De restauração, Aqueles que estão enfermos, Nós estamos pedindo agora ao Espírito Santo, Cura-me, Senhor, Cura-me, Senhor, Toque em todas as enfermidades, Senhor, Porque é a Tua Palavra que está dizendo para nós, E a Tua Palavra não nos engana, Jesus, o Senhor disse, Que o Senhor veio, Que o Espírito Santo está sobre o Senhor, Porque o Espírito Te consagrou Com a unção para anunciar a boa nova, Senhor, Nós queremos ouvir a Tua Palavra, Cura os nossos ouvidos, De toda surdez a Tua Palavra, Senhor, a Tua Palavra diz que o Senhor foi enviado Para proclamar a libertação, Proclama, Senhor, Palavras de libertação aqui nesta tarde, Para nós que estamos no Santuário do Pai das Misericórdias, Para aqueles que estão acompanhando, Senhor, não são as minhas palavras, Mas as Tuas Palavras, Liberta, Como diz Isaías 55, A Sua Palavra tem missão, E ela não volta para Ti antes de produzir os efeitos, Liberta-nos, Senhor, pela força da Tua Palavra, Proclama, Senhor, libertação no meio de nós, Liberta os cativos, Cura os cegos, Senhor, Aqueles que estão desanimados, Que já proclamaram um ano de desgraça para a Sua vida, Que estão no pessimismo, Senhor, Que estão deixando de sonhar, Que estão deixando de acreditar, Que estão sem esperança, Senhor, A Tua Palavra diz que é um ano da graça, Até mesmo para aqueles que estão rezando, Pelos membros da família que estão enfermos, É um ano da graça, Senhor, É um ano da Tua graça para a minha vida, É um ano da graça para os meus familiares, Por isso, Senhor, nós Te clamamos, Cura-nos, Cura-nos, Senhor, no Teu Espírito, Cura, sim, Senhor, os corações, Cura aqueles que estão fazendo o tratamento do câncer, Cura, Senhor, enfermidades físicas, Cura depressão, E tantas outras doenças, Senhor, Que o Senhor conhece, Até mesmo aqueles que foram desenganados, Senhor, Pela medicina, Cura, Senhor, Cura, Senhor, E nós podemos cantar, Cura-me, Senhor, No Teu Espírito, E minha alma reviverá, Cura-me, Senhor, Com Teu Espírito, E minha alma reviverá, Cura-me, Senhor, Cura-me, Senhor, com Teu Espírito, E minha alma reviverá, Mais uma vez, Cura-me, Senhor, com Teu Espírito, Cura-me, Senhor, com Teu Espírito, E minha alma reviverá, Vocês cantando agora bem forte, Cura-me, Senhor, canta, Cura-me, Senhor, com Teu Espírito, Cura-me, Senhor, com Teu Espírito, E minha alma reviverá, Cura-me, Senhor, com Teu Espírito, Cura-me, Senhor, com Teu Espírito, Cura-me, Senhor, com Teu Espírito, E minha alma reviverá, Cura-me, Senhor, com Teu Espírito, Cura-me, Senhor, com Teu Espírito, E minha alma reviverá, E aqui em dos nossos braços, E cantando bem forte, Para Te adorar, Para Te adorar, Para Te louvar, Liberta-me, Senhor, Jesus, Para Te adorar, Para Te louvar, Liberta-me, Senhor, Jesus, E com seus braços erguidos, Vai recebendo essa unção, Essa libertação de Deus. Você que já ora no Espírito, Vai soltando a sua voz, E o Espírito, Perceba essa unção de Deus, A unção que transborda do Cristo, Que recai sobre todos nós, Vai libertando, Senhor, A sexualidade, Vai libertando, Senhor, Os afetos, Vai libertando, Senhor, De todas as dependências, Vai libertando, Senhor, De todos os apegos, Vai libertando, Senhor, De todos os vícios, Pela unção do Teu Espírito Santo, Vai libertando, Senhor, De toda a tibieza, De toda a síndia, Eu quero compartilhar a imagem que o Senhor me deu, A imagem era de um pântano muito grande, E muitas pessoas ali naquele pântano, Uma espécie de uma areia, Movidiça, As pessoas estavam se afundando, E foram aparecendo, Pessoas com boia, Com cordas, Com camisetas escritas, Salva vidas, E essas pessoas iam jogando boias, Elas iam jogando cordas, E essas pessoas iam saindo do atoleiro, O Senhor está fazendo isso, Na força do Espírito, Como diz o profeta Zacarias, Não é por palavras, Mas é pelo meu Espírito, Você que estava depressiva, Você que veio para essa Santa Missa triste, O seu coração estava fechado, Você que estava se sentindo até mal, Embora você esteja aqui, Dentro do santuário, Mas você chegou com uma tristeza, Algo ruim, E conforme nós estamos orando, Conforme foi a homilia, a pregação, Você vai sentindo todo um alívio, Isso é a ação do Espírito, O Espírito está sobre nós, Ele nos ungiu, Ele está nos ungindo, E agindo de acordo, Com a necessidade de libertação, Que nós estávamos precisando, Obrigado Senhor, A imagem que o Senhor me dá, São de raízes, O Senhor está indo profundo, Tocando nas raízes, Da nossa vida, De enfermidades, De jugo hereditário, E trazendo libertação, Obrigado Senhor Jesus, O Senhor também me dá uma palavra, Que Ele toca tantos corações, Que estavam fechados, E que se abrem agora, A ação do Espírito Santo, Para receber realmente, Esta unção, Para receber alegria, Corações que estavam tristes, Até mesmo muitos, Que traziam doenças psíquicas, E até mesmo enfermidades, Que você dizia, Até mesmo de sintomas, Que nem você tinha realmente, Mas por conta de você escutar, Tantas coisas, Você foi sentindo, De toda falsa enfermidade, O Senhor está nos libertando, Nesta tarde, Iriá lá bar, 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 O Senhor vai tirando você, Que estava abatido, O Senhor tira você, De todo abatimento, De todo pessimismo, De todo negativismo, Você que tem sido assaltado, Por pensamentos negativos, Não vai dar certo, Eu não dou conta, São palavras que negam, O tempo inteiro, Como diz a palavra de hoje, Não me lia, Nós somos fracos, Mas Deus é forte em nós, Quanto mais nós somos fracos, Deus é forte em nós, Que caia por terra, Toda negatividade, Toda palavra maldita, Toda palavra amaldiçoada, Toda palavra proclamada, Que não vem de Deus, E que saia dos nossos lábios, Palavras de ação, De graças, Palavras que só erguem, Que levante os irmãos, Eu quero até mesmo, Convidar você a erguer a sua mão direita, E repetir assim, Compadre, Se você quiser, Eu renuncio, Eu renuncio, Toda palavra, Toda palavra, Que de maneira consciente, Que de maneira consciente, Ou inconsciente, Ou inconsciente, Eu proclamei, Toda palavra maldita, Toda palavra maldita, Toda palavra pessimista, Toda palavra pessimista, Todas as palavras, Todas as palavras, Que eu usei, Que eu usei, E que não foram, De bênçãos, Que não foram de bênçãos, Nesta tarde, Nesta tarde, Na presença de Jesus Cristo, Na presença de Jesus Cristo, No poder do Espírito, No poder do Espírito, Eu repreendo e anulo todas essas palavras, que até mesmo eu disse, contra a minha vida, contra a minha família, contra a igreja, eu renuncio e proclamo agora, em nome de Jesus, palavras de bênção sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha família, sobre a minha igreja, sobre o meu trabalho, sobre o meu estado, sobre a minha cidade, Jesus, eu quero, que está sobre o poder, da sua benção, do teu Espírito Santo, obrigado Jesus, bendito seja Senhor, Vamos cantar mais uma vez, bem suave, para nós fecharmos esse momento, enche-me Senhor, com teu Espírito Enche-me Senhor, com teu Espírito E minha alma reviverá Enche-me Senhor Enche-me Senhor, com teu Espírito Para te adorar Para te adorar Para te louvar Enche-me Senhor Jesus Para te adorar Para te adorar Para te louvar Enche-me Senhor Jesus E você vai olhar para a pessoa que está do seu lado E vai dizer assim para ela O Espírito do Senhor O Espírito do Senhor Está sobre ti Está sobre ti Porque Ele te ungiu Ele te ungiu Ele te consagrou Ele te consagrou Vamos aplaudir uns aos outros Vamos aplaudir a graça de Deus Glória a Deus We will see you